E aí, Henrique, você vai querer correr com nós aqui? Vai pegar só as tias da catequese. Dentro. Não, eu falei naquele vídeo lá que o Forza ia... Que o Forza iria perder público. Eu não sei se você comentou, mas o que você achou da nova McLaren W1, a sucessor da P1? Cara, eu não achei que ela... Eu achei um carro muito bonito, mas eu acho que não é um carro revolucionário, assim, em termos de design pra substituir a P1, não. Acho que a McLaren é muito fraca pra fazer um carro pra substituir outro. Pra mim, a P1 é muito mais bonita. Aquele carro lá é muito bonitão, mas ele parece mais um Hennessein. Parece um Hennessein. Eu falei com o Forza, vai perder público pro Aceto Costa e os caras... Mas por que você não pode comparar? Eu não tô comparando o Aceto Costa com o Forza. Eu tô falando com o Forza, vai perder público pro Aceto Costa, se o Aceto for muito bom pra quem é jogador casual. E os caras não entendem, velho. Tipo assim, eles acham que todo mundo que joga jogo de... Jogo de corrida e joga Forza não pode jogar outro jogo diferente. Eu acho totalmente errado. Live hoje até um da manhã, né, Milton? Não, senhor. Tu quer correr, é? Pra mim, se o cara... Na minha opinião, 90% do público que compra um jogo são jogadores casuais e outra. A maioria do pessoal que tá jogando o Aceto Costa 1 nem tá jogando aquelas corridas, não sei o quê. Porque os caras tão usando o mod pra ficar passeando nos mods de cidade, drift... Ficar andando nas rodovias... Pra mim, o Aceto Costa é isso aí. É. É. Foda-se. Bora, bora, bora. Rapaz, o menino já tá em segundo. O... É... Tu... Tu e Ling. O Tu e Ling. Essa curva aqui eu errei, hein? Problema é que se o Aceito for pro casual, vai perder público também. Veja o Project Cars Free. Não, mas o Project Cars 3 cês cagada, cara. O Project Cars 3 nem box tem, mano. Nem box. O Project Cars 3 não é um Project Cars. Aquilo ali é qualquer coisa. Menos Project Cars. O Aceito Costa, ele pode ser um simulador de altíssimo nível como ele é, e uma câmera mais suave na movimentação. Só isso. É só deixar a opção de uma movimentação mais suave pra quem joga no analógico. A Microsoft confirmou que você vai poder comprar qualquer jogo na loja dela e jogar pelo C-Cloud. Imagina você comprar um GTA 6 sem ter um console e um PC bom e jogar direto pelo C-Cloud. KKKK, esse é o futuro. Agora, a Microsoft tem que deixar de ser vagabá. E atualizar aqueles servidores e melhorar a qualidade do bitrate da imagem. O GeForce No e um monte de empresa pequena que nem se compara a Microsoft, tem qualidade em 4K. O louco. Eles deveriam trazer os jogos antigos também, né? Mas não pode, né? Que nem Horizon 1. Pô, Horizon 1 é God. Sakuya pintou o carro dele de roxo. Eu tava vendo aí, ó. O número de pessoas comprando os consoles aí da nova geração diminuiu. E tá tendo mais pessoas jogando jogos single player do que multiplayer. E mais pessoas jogando mais jogos antigos do que lançamento. E é jogo grande de tiro aí e tal, esses jogos aí. Realmente é o futuro, porque no presente é um lixo. Pagar 60 conto pra ficar em fila pra jogar eu já acho um absurdo. E ainda mais um bitrate terrível daquele. Hoje em dia console ainda melhor. Sem dúvidas. Ah, o console é mil vezes melhor. Esse jogo aqui, meu monitor é Full HD. Meu monitor é Full HD. Eu deixei a resolução em 4 HD. O jogo fica bonito demais. Ó, o menino já tá chegando aí, hein. Aqui é médio... É médio 3x, né. Ou é médio 2x? Tá chegando o menino. Ele deve estar virando 2x1 aqui, certeza. O bicho é brabo. Eu quase não tô errando, hein. Bora. Aqui 40 milésimos. Se esse pneu der 7 voltas aqui... Aí é médio, médio. 2x2. Eu quase não tô errando. Kkkkkkk. Só é lento nas retas. Na saída de curva. Nas entradas. Em tudo. Ô, véi. Pra você falar assim não, véi. Ó. Ó, o menino grudou aí, sim. O menino grudou aí, sim, ó. Ó, o menino grudou. Valeu Thiago Thiagueira Só um minutinho Viu Isso Na resolução do jogo mesmo A resolução Meu monitor é Full HD Só que eu aumentei Mano Só pra você ter uma ideia O processador trabalha até menos Quando você aumenta a resolução do jogo Faz o teste, você vê Nem muda o FPS Nem a escala não É a resolução mesmo A escala você pode deixar normal Ih, agora ele passa, hein E aí O vômito tá vindo Ih, rapaz Bora, 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 corre O que que aconteceu? É, ele busca Ué Ixi Eita lá No burgrim ele andou, viu No burgrim o amandou, tá Cara Próxima volta Vamos andar Nossa Tô sem pneu já, hein Tô sem pneu Ninguém tentou undercut Ninguém entrou no box A estratégia é essa Rapaz, mesmo com 13 segundos de diferença O menino tá ainda Em segundo lugar, velho Agora, agora Agora, agora Ali o for... Deveria ser assim a penalidade, né Eu passei uma vez, não deu nada Segunda vez também não deu nada E na terceira eu for... Ó, agora, filho Toma aqui pra ser de presente Deveria ser assim O aceto corso é assim O Evo O Evo não O competizione Ó, o pneu Já era 58% O carro tá bem equilibrado, hein Na frente e atrás Gastando a mesma coisa Esse carro é bem equilibrado E esse carro aqui não é de DLC Oi, David Beleza? Peraí, Tiagueira É isso aí, ó Aumenta a resolução do jogo Que o gráfico fica bonito Se eu soubesse disso aí Do lançamento Bora É médio, né O recomendado Oi, Pato Pato assado Pato 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 astrológico Pato astrológico, menino Fala aí, Breno É, não é porque Meu óculos que eu usava Olha um cara E não parou não, ó O óculos que eu usava antes Mano, ele já tinha mais de 3 anos, cara O óculos que eu usava antes E é perigoso E é perigoso Se eu não já prejudiquei muito, né Minha visão Eu dei um toque no analógico sem querer E rodei duas vezes por causa disso Do MT, puto Relaxa, vamos embora Eu acho que tipo assim Eu não sabia no caso, né Que você, que óculos vencia Eu não sabia que óculos a lente vencia, não Aí esse ano eu fiquei sabendo Depois de 3, uns 4 anos Usando esse óculos O outro óculos, né Aí eu comprei esse aqui Mas eu comprei esse aqui mais Pra quando rolar algum evento A tarde Aqui em Goiânia O... Aqui em Goiânia vale a pena ter óculos de sol Porque 90% do ano aqui é sol 90% do ano aqui inteiro É aquele sol E... 38 graus Entendeu? Agora no sul do país Esses lugares mais frio e tal Aí não compensa não Talvez não, né Mas aqui em Goiânia Óculos, boné E acondicionado é prioridade Já testou o online no Motorfest? O que não joga com a galera O Motorfest no online? O online de lá normal Eu não cheguei a jogar não Porque... Aqui eu não gosto daquele negócio De ficar trocando de carro Entra na terra Depois sai voando Eu não gosto daquilo não, cara Olha, esse cara aí foi esperto, hein Talvez, não sei Ele vai entrar no box agora, ó Ele vai estar com uma volta É... Com um pneu melhor do que o meu Uma volta Ah, mas ele vai ter que entrar agora? Não, acho que não compensa não Acho que o esquema aqui é cuidar do pneu, né? Cara, tem um pessoal Que eles... Mudando de assunto Tem um pessoal aqui no Brasil Que... Que... Que jogo Console Parece futebol, sabe? É... É... Eu tava vendo até um canal da gringa Que é especializado em aceto-coça Os caras falando lá E é estereo de Chernobyl Tu começou a usar esse óculos E desaprendeu a ler mais ainda Tu falou o nick do cara errado duas vezes KKKK E pare de mentir Eu já tinha alertado você Sobre os seus óculos Estavam vencidos faz tempo Por você mesmo Mas você ficou desdenhando da minha ajuda Achando que eu estivesse tirando onda com sua cara Agora tá aí sofrendo as consequências Não... Oi E você acredita que esse óculos aqui Eu acho que ele protege dessa... Deve proteger um pouco, né? Ele tem filtro, esse óculos aqui Mas eu quero o da outra lente Mas o que eu tava falando? O canal da gringa aí Que é especializado em aceto-coça E o próprio aceto-coça Compartilha os vídeos desse cara Ele fazendo a comparação do aceto-coça Com o D-Crew Motorfest, né? Questão de... Ah, vai ter mundo aberto Estilo D-Crew, Motorfest e Fusa Horizon Mano, se eu falar isso no meu canal Os cara... Meu Deus do céu Eu não posso nem sair na rua Se eu falar um trem desse Aí o pessoal da gringa fala Todo mundo acha mega normal Agora faz uma meta pra comprar o Clube Stigral E compra um Xbox Agora não dá pra fazer meta não Eu queria fazer meta Mas não dá, não dá, cara Não dá, não dá pra fazer meta De... De... Desses valores muito altos aí De console e tal Por enquanto não dá não E não aparece campanha de jogo pra jogar Vamos dar um jeito aí Uma hora melhora a situação aí Tem outra solução, Muka Só pode quatro pessoas além de você Tem uma lista de qualquer pista Que você pode correr em equipe Sem ser corrida ao público Igual do T-Crew 2 Ah, entendi Aí é da hora Viu, Jaziel Por que que o The Crew Só pode convidar quatro pessoas? É porque é trem de equipe, né? The Crew, né? Pô, deveria convidar geral, né? Ih, Kevin Aí é F, meu parceiro Ó, e seu bot tá ali, ó A penalidade total de tempo foi de dois segundos Ave Maria Moça, eu saí Ô, esse encargo má logo É... Mas não... É verdade, Vini É... Tipo assim É... O Fusa tem que arrumar logo essas penalidades, véi Tem que arrumar logo Pelo amor Vamos lá Falta... Quatro voltinhas Cinco, né? Eu tô andando mais um ritmo tranquilo aqui Porque meu... O... O... O Kevin... Infelizmente se absteu Então eu vou mais de boa aqui Vou respirar mais um pouco aqui Essa pista aqui Na Fórmula 1 É maravilhoso, né, véi Essa aqui Essa pista aqui É maravilhosa A Ayrton Senna Correu aqui, né? Pra... É... Fazer o marketing lá Do Honda NSX E dar alguns palpites Em relação ao acerto Do carro Bora O homem é bravo Andar qualquer coisa Você dava pro homem andar E o homem andava, véi É igual o Vestapen, né? Vestapen nos jogos de... De corrida Ayrton O homem é bravo Brabo Peraí, Vininho Peraí que eu vou olhar O que você tá falando aí Não, esse jogo é da hora demais O clima começou de um jeito Já tá de outro Como é que é? Só colocar um número simples E... Fala logo Pra creatina Falei Falei, Jazeu Primeiro O jogo é crossplay Mas tem um detalhe Eu acho que pode convidar o jogador de quem do Xbox PC ou Playstation se eu não me engano Acho quem é do PC sim pode convidar o jogador quem é do PC Agora corrida ao público é pra todas as plataformas Mas você pode convidar quatro pessoas quem é do PC Aí você pode escolher qualquer pista sem ser corrida ao público Aí corre contra os botes, né? Menino, o Gê tá aí nessa corrida aqui Mas dá tempo de entrar no box O box aqui é com segundos Dá até pra virar uma volta rápida aqui, hein? Será que dá, Breno? Ah, entendi, Jazeu Aí corre contra os botes, né? Entendi Olha, vamos ver o próximo update aí do... Do... De Crew Parece que vai trazer muita novidade legal aí pra galera Fala aí, Breno Acho que... Aqui em Salvador é obrigatório Ah, Salvador é outro lugar, né? Não dá Nossa, aqui em Goiânia, velho O sol aqui... Eu ando de óculos o tempo inteiro O tempo inteiro Aqui não tem... Não só eu, né? Todo mundo aqui Aqui o solzão bate estralando o dia inteiro O dia inteiro E eu achava que esse óculos ia atrapalhar aqui no jogo Mas não atrapalha não Nem corrida à noite Mas vou arriscar aqui Vou colocar um pneu macio Vinte e oito segundos Vinte e seis segundos, né? De vantagem Bora aqui ver se a gente consegue Vamos ver aqui se eu fiz cacá Ou se, né? A gente... É... Deu uma de Vestapen Vai andar logo aí, cara Troca esse pneu e logo Bora, vai, vai Dois segundos... Ah, parou Fiquei dois segundos Ah, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vinte segundos aí, ó Vinte e seis segundos É a dica aí, ó Vinte e seis segundos Você já pode entrar no box Se tiver nessa vantagem Pode ir embora Olha só o cipondo Na próxima volta Eu vou ver se eu consigo melhorar Essa volta minha Virar pelo menos dois e um Será que vai? Vamos ver, tomara Top demais Pista tá emborrachada, né? Volta doze Barra quinze Tá escurecendo, hein? Tá escurecendo É bom, é bom É, Breno Mas eu vou falar pra você Eu gosto é do frio Eu gosto é do frio, velho Eu gosto muito de Treinar de Com aquelas calças Moletom Bermuda Bermuda moletom Também Só que se Se eu ir Nesse clima goiana Aqui A calça Vira uma pizza Bora Reduzi demais A gente anda com o pneu médio E o ritmo dele É diferente do pneu macio Precisa frear mais Já o pneu macio É mais grudado Aí você pode acelerar Eu vou Eu virei Dois e dois Vamos ver se eu consigo Melhorar essa volta Esse carrinho aqui A tonagem dele Ficou boa demais Tá compartilhada Pessoal parou no box Vou falar pra vocês Eu tô mais preocupado No futuro Adquirir um volante Do que O série S Pra jogar O O GTA Eu vou ter que apelar Pro série S Porque série X Agora não vai dar não Agora Tá arrancando quase um segundo Ah, eu quero Quero Eu quero aprender Gostar do GTA Entendeu? Porque É um jogo Que querendo ou não Nossa O público dele É muito grande É muito amplo E ele tem Conteúdo de automobilismo Né Olha aqui Arrancou quase dois segundos Hein Arrancou dois segundos Praticamente Virou dois zero O pneu médio Estava virando Dois e dois Esse aqui Virou dois zero Os pro play Deve virar aqui Cinquenta e nove Cinquenta e oito Cinquenta e sete No rivais Próxima volta Já a última Arrancando Meio segundo Agora Tem que ter paciência Na saída de curva Acelera devagar Acelera devagar Bora Barahuna Eu quero jogar Você vai jogar um online Lá Barahuna Nessa curva Eu fico com medo E reduz a marcha Tudo Errei aqui Errei ali Perdi uns Dos milésimos Mas virou Dois zero 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 dois Última volta Ah Errei Acho que não dá pra melhorar Essa volta Mais não Os cria Deve virar Aqui É Dois zero Na corrida Bora E dá pra entrar No box Ainda De novo Anri Pegou Segundo Lugar Ó O brabo Fazer uma graça Aqui Já não dá Pra virar Volta Olha o solzão O solzão Se pondo Tem retardatário Ali Ó O pneu Já era Já era Agora é só Buscar o caneco Ó lá Esse carro Esse carro aqui Tá bom demais Tá compartilhado A tunagem Oi É DG Teu ídolo Tá aqui Em Fortaleza Muka O Nuno Anive Veio fazer Campanha Para o candidato Dele Que foi Para o segundo Turno Mas esse Candidato Dele Falou Numa entrevista Que se ganhasse Para ser Prefeito Iria ser Um prefeito Ausente Principalmente Ausente Nas comunidades KKKKK Parece mentira Mas ele Resolveu Falar a Verdade No meio Da entrevista Tem muito Meme Política Brasil KKKKK É É uma loucura Meu irmão Ixi Eu virei 2-0 E os caras Lá 2-6 2-2 2-1 E um Ali Cadê O Kevin O sol Aqui Tá brabo Viu O Digi Digi Play E aí E aí E aí 2-6